Meu nome é Marisa, eu tô aqui pedindo a vocês o voto pra Chapão, na eleição do CEP, que vai acontecer do dia 26 a 28 de junho, são três dias. As urnas vão passar nas escolas, mas a gente tá pedindo também como esperar, vir aqui um CEP votar também na urna fixa. E cada afiliado, ele vota, seja ele da rede estadual ou rede municipal, ele vota duas vezes, ele vota em duas eleições, na cédula branca e na cédula colorida. A cédula branca, você tá votando pro CEP central. Mesmo quem for só da rede municipal, também vota, porque é no CEP central que a gente tem os advogados que tem as lutas maiores, né, da categoria. E você vota pro CEP local, que é a cédula colorida, né, que é a chapa 1 também, e nos outros municípios a gente tá pedindo voto também na chapa 1, tanto pro CEP central como pro CEP locais, né. Então, todo mundo, não se esquecer, vota sempre nos dois, nas duas eleições. E, gente, olha, é fundamental a gente fortalecer nosso sindicato. Quanto mais votação a gente tiver, mais forte a gente é na negociação. Aqui em Caxias, a gente sempre teve, na rede municipal, que a gente é direção direta, a gente sempre teve grandes avanços, aí há mais de 20 anos. Toda data base a gente tem alguma coisa. E quem não lembra quando a gente ia pra escola e encontrava as pessoas com o pescoço imobilizado, com o braço, com a perna engessada, né, porque você perdia o FUNEF na licença médica, né. Você perdia o FUNEF na licença especial. As pessoas não tiravam licença, era licença castigo. Você perdia o FUNEF, né. Então, a gente conquistou isso. Conquistamos o FUNEF na licença para estudos. Primeiro a licença para estudos remunerado, que em muitos lugares é só licença sem remuneração. Depois conseguimos o FUNEF, né. Conseguimos o FUNEF para licença, para acompanhar familiares também. Não tinha licença. Primeiro a gente conquistou a licença, depois consumamos o FUNEF. Na dobra, que é a hora extra, né, que é como se fosse o RET, a GLP no Estado, né, Na dobra, você não tinha o FUNEF. A gente conseguiu o FUNEF. Depois conseguimos a regência. Você não recebia junho nem dezembro integral. Agora recebe integral. Você tem difícil e difícil de um acesso. Quem trabalha na zona rural, todo mundo tem auxílio de transporte e recebe difícil de um acesso, que é 30%. Quem trabalha com educação infantil, recebe mais. Cada database a gente vai conquistando. Você entrava de licença, você perdia a sua lotação, não perde mais. A gente vem aumentando a licença maternidade. Nessa última database a gente conquistou a licença histórica maternidade de 30 dias. E aumentamos a licença aleitamento. Gente, sempre tem conquistas. E olha que database, você não combina com outro time, não. Eu vou fazer 10 gols e você faz 4. Depende da conjuntura. E a gente sempre saiu sem a categoria ser descontada, porque sabe a hora de sair. Porque sabe que o sindicato não é partido. Que o sindicato representa a categoria. Ele é interrompo toda a categoria. E, gente, governos passam. O sindicato fica. Fortaleça o seu sindicato. Vote Chapa 1. E mesmo que você não seja filiado, faça a campanha da Chapa 1. E se filie. Porque é 1% só. E quanto mais filiados a gente tiver, mais forte a gente é. Conto contigo. Chapa 1.